É de menino Laboratório, bebolado É de menino, é de menina O carro é equipado, mas a dona é menina É de menino, é de menina O carro é rebaixado, mas a dona é menina Quem disse que não pode, quem disse que não é O carro é rebaixado, mas a dona é mulher A nave é equipada, o som dela é no talo O carro é baixo, mas o sapato é de salto Não duvide dessas mina, tem umas pilotos zica Se você moscar, elas somem na neblina Umas curte o borrachão, outras gostam do turbão Essas minas são treinadas, tão querendo diversão Elas não perdem o encontro, campeonato de som Elas curte o rebaixado, elas são disposição É de menino, é de menina O carro é rebaixado, mas a dona é menina Menina estilosa, fala e parça, quem não gosta Tem que ter ideia, elas não gostam de lorota O estilo automotivo, não se luda com seus brincos E se for preciso, fazem manobra de risco Nesse episódio aqui, Fabinho, o rapper é o carona Pode ir pra o proprietário, essa nave é uma dona Nos aros 22, 120 KMs Elas passam pelos mano, eles olham e não entendem Essa mina no volante, roubou o coração, minha mente Mulher que curte carro, vale ouro, isso é um presente Quando chega nos encontros, pode ir pra que rouba a cena Tá pensando que é só fogão, vai moscando, arruma a treta E no dia dos namorados, elas não querem rosas Seu presente preferido é aqueles jogos de rodas Tá ligado meu parceiro, a sintonia é outra É que automotivo, é de menina É de menina, é de menina O carro é equipado, mas a dona é menina Chora boy É de menina, é de menina O carro é rebaixado, mas a dona é menina O carro é rebaixado, mas a dona é menina O carro é rebaixado, mas a dona é menina Chora boy É de menina Apoio Apoio Obrigado.